Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Canal Politizado. Eu sou o William Jacob e, nesse vídeo, vou mostrar aqui para vocês que dois deputados bolsonaristas, o Nicolas Ferreira e o André Fernandes, se prepararam para lacrar em cima de Flávio Dino, ministro da Justiça, numa sessão da CCJ. Mas os dois se deram mal. Vou mostrar isso aqui, um vídeo em linha especial do André Fernandes. Uma coisa vergonhosa, a cara de pau desses dois não tem limites. Mas, antes de mostrar, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder se inscreva, ativa as notificações, deixa like se gostar, se não gostar, manda o dislike, eu entendo. Comenta aqui embaixo e compartilha, porque tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue mais pessoas e elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, Flávio Dino, ministro da Justiça, participou de uma oitiva, nesta terça, dia 28, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para explicar as investigações sobre os ataques do dia 8 de janeiro. E, né, mudança na regulamentação de registro de armas. E aí chegou num dado momento lá, em que ele citou que não há nenhum processo criminal em seu nome. Flávio Dino, então, foi interrompido por André Fernandes, deputado federal, está aí no primeiro mandato, ele é do PL, é partido de Bolsonaro, lá do estado do Ceará. E o André Fernandes afirmou ter buscado em uma plataforma o número de processos contra o ministro. Abre aspas para esse deputado. Vejam só o absurdo. Não acredito que tenha sido de mau gosto. Talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas às vezes, já ironizando aqui. O senhor acabou de falar que não responde a nenhum processo. E no Jus Brasil, diz que o senhor responde a 277 processos. E aí vejam a ironizadinha dele, a lacradinha dele no final. Mas são poucos. Eu acredito que tenha se esquecido. E aí você pode estar achando estranho. Nossa, o Dino fala que é nenhum e o cara fala que são 277 processos criminais. E eu vou mostrar a resposta do Flávio Dino, assim, e é uma humilhação sem tamanho. E não dá nem para dizer coitado do bolsonarista André Fernandes, porque esse aí, ele merece o que o Flávio Dino fez com ele. Porque é de uma irresponsabilidade gigantesca levantar esse tipo de mentira durante uma sessão da CCJ. Então vamos aqui para o vídeo. Enquanto eu preparo, reparem na cara do Capelli, que vai estar atrás, rindo, mas rindo que achando massa. Porque realmente não dá para segurar. É difícil. Mesmo ele sendo aqui o número 2 do Ministério da Justiça, o Capelli foi o interventor na segurança pública do Distrito Federal, logo após ali os atos do dia 8. E o Capelli não se aguenta. Inclusive a imagem dele rindo aqui, viralizou aí nas redes sociais. Só para situá-los aqui, o Capelli é isso aqui. Vamos lá então para o vídeo. Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota. Como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde ao processo. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido no pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se emprestou contas à justiça eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha no processo. E, a estas alturas, deputado, dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. Mais ou menos. É um piadista. E, claro, que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news do 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Bom, alguém chegou a falar, enquanto o Dino terminava ali, que humilhação, de fato, e o Dino foi até delicado, né? No começo, quase que dando uma aula, né? No Juiz Brasil, você encontra isso, aquilo e tal. Depois, não tem como, né? Um cidadão como esse aqui, como André Fernandes, falar algo nessa gravidade. Por quê? Porque isso aqui, eu não duvido, que já ou estava ou já está circulando em grupo WhatsApp. Deve, daqui a pouco, fazer um cardzinho. O Flávio Dino responde a 277 processos criminais. E circula e muita gente não tem compromisso com a verdade. Porque se a mentira é contra quem eles não gostam, eles espalham sabendo que já foi desmentido. Isso acontece muito. Agora, é o seguinte. Você que está assistindo, talvez não sabia que no Juiz Brasil, né? Tinha essas informações que o Flávio Dino acabou de destacar aqui. Só que o André Fernandes é deputado federal e estava participando da Comissão de Constituição e Justiça. Então, se eu, você e outras pessoas não sabiam, esse cidadão tinha a obrigação de saber porque é muito grave você acusar alguém de responder quase 300 processos quando, na verdade, não responde a nenhum. Agora, vamos ver aqui mais. É porque o André Fernandes não se contentou em relação a isso. Vai destacar aqui algumas matérias que ele ainda indagou o Flávio Dino sobre um telefonema interceptado pela Polícia Federal em 2019 onde um suposto integrante do PCC afirma que a organização criminosa teria um diálogo cabuloso com o PT. O Dino rebateu da seguinte forma. Vejam, o Dino, na minha opinião, se saiu muito bem nesse embate ali com a extrema-direita. O Dino disse o seguinte. O deputado me cobra uma investigação que deveria perguntar a Jair Bolsonaro por que ele não levou o adiante? Ele foi presidente da República entre 2019 e 2022. Não conseguiu produzir uma única prova. É canalice falar em ligação do PT com o PCC. Só lembrando que em 2019, além de Bolsonaro ser o presidente, quem era o ministro da Justiça era quem? Sérgio Moro. Então, se tivesse realmente ligação entre esse suposto integrante e o que ele diz ali com o PT, certamente não deixaria o barato e iriam explorar isso aqui, sim. Então, se não avançou, certamente é porque, de fato, não conseguiram provar nada. E o Dino ainda deu uma invertida no cidadão. Nesse mesmo, André Fernandes, né? Deve ter sonhado com o Flávio Dino. Porque o André Fernandes, ele é investigado por ter supostamente incentivado a invasão da série dos três poderes lá no dia 8 de Brasília. E o Flávio Dino afirmou isso lá e disse o seguinte, o senhor que é investigado no Supremo e, de fato, passou a ser esse cidadão aqui, aquele mesmo que ficou bravinho, nervosinho, deu xilique na tribuna da Câmara e quebrou o microfone e vai ter que pagar R$ 1.600. Então, o André Fernandes deve ter, como eu disse, tido sonhos ou talvez pesadelos com o Flávio Dino. Sobre Nicolas Ferreira, tem muita gente falando, eu não vou mostrar o vídeo dele aqui, mas ele começou a falar e foi chamado de chupetinha. É uma forma como opositores tratam ele nas redes sociais. E também depois, Nicole fala chupeta e não sei o quê. Nicole, por conta do dia que ele colocou a peruca e disse que estava se sentindo mulher, no dia da mulher, isso aí já, acho que todo mundo já sabe disso. Mas nesse episódio do Nicolas e em outros que aconteceram na CCJ, o que se vê são barracos, baixarias, atuações lamentáveis de ambos os lados. Não vamos passar pano para ninguém aqui, não. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Nicolas, pelo contrário, quem me acompanha no canal já deve ter visto aqui alguns vídeos de eu fazendo duríssimas críticas e até desmontando fake news que partiram dele. Mas eu não vou bater palma para a baixaria na CCJ, seja a favor ou contra, quem quer que seja. É claro que parte da esquerda, puro de alegria com a lacração contra o Nicolas, porque o Nicolas é um lacrador. Ele, enfim, essa fama que ele tem aí, boa parte disso foi conquistada por conta de lacração, não por conta das ideias que esse cidadão defende. Eu já disse aqui, é assustador. Alguém como ele ter quase um milhão e meio de votos, porque ele cresce nisso, lacrando com gracinha aqui, com gracinha ali, com deboche, com ironia. E é como eu cheguei a ver na internet, quem lacra será lacrado, como o que aconteceu com o Nicolas. Mas vamos analisar, tirando o que eu e você achamos do Nicolas Ferreira, quando isso aqui é divulgado, ele tentando falar e sendo chamado de chupetinha, sendo interrompido e não sei o que mais, isso acaba lhe beneficiando, porque as pessoas olham e veem lá o Nicolas, coitadinho, com aquela cara de piedade, como se fosse alguém que não fizesse isso o tempo inteiro com os outros também. Então, muitas olham e percebem nesse episódio algo de positivo para ele. Lembram da cusparada que Jean Wyllys deu em Bolsonaro? Muita gente achou o máximo aquilo, mas para o Bolsonaro foi quase que um prêmio. Não estou comparando, porque são episódios diferentes. E é claro que muitos estão explorando isso a favor do Nicolas e contra quem tentou interromper. Chegaram a dizer no começo que foi o presidente da CCJ, Rui Falcão, que seria gravíssimo, mas não foi, porque o microfone do Rui Falcão estava desligado na hora. Rui Falcão, que é do PT, mas a gente tem que ser justo aqui. O Rui Falcão, de fato, não disse o vai chupetinha. Tudo indica que foi André Janones, que ficou, inclusive, provocando em vários outros momentos, mas aí, André Janones, é isso aqui mesmo. Não dá para esperar muita coisa e os dois são de Minas Gerais. Então, André Janones vai querer o tempo inteiro ficar crescendo em cima do Nicolas e o Nicolas, enfim, tentando crescer em cima da esquerda. Infelizmente, ninguém está crescendo em cima do outro por conta de propostas, nesse caso, mas por conta de lacração, enfim, de coisa desse tipo aqui, que, na minha opinião, não agrega em nada. E, como eu disse, tudo bem que o Nicolas é uma vergonha em si mesmo e ele próprio desmoraliza o papel do deputado e desmoraliza a imagem da Câmara. Mas nem por isso eu acho que as pessoas devam descer ao baixíssimo nível dele. E o Nicolas, quando começou a falar, disse o seguinte, acredito, ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa manter o respeito com o parlamento. É muita cara de pau ouvir isso aqui de alguém como o Nicolas Ferreira, que o que ele mais faz é debochar, manter o riso no canto da boca e desrespeitar o parlamento o tempo todo. Aí ele pergunta, quem foi que negociou com o tráfico a sua ida a maré, ministro Dino? Outros deputados também repetiram esse tipo de pergunta e insinuação já foi amplamente divulgado, o ministro avisou previamente as autoridades de segurança sobre o encontro com lideranças locais. Ah, mas ninguém entra sem autorização do tráfico. É muita ingenuidade achar que o ministro ia pegar o telefone ou o ministro ia ordenar para que alguém do ministério pegasse o telefone para informar o chefe do tráfico. Então, como eles avisaram lideranças comunitárias que receberiam essa equipe se alguém teve que avisar o tráfico, o chefe, esse alguém foi alguém da própria comunidade ali. Não tem que deslocar, mobilizar a estrutura do ministério para isso porque isso aqui poderia, se fosse feito, complicar quem fez isso. Então, assim, mas é claro, eles sabem disso, mas tentam explorar isso aqui e o Dino, em opinião, conseguiu se sair bem dessas emboscadas colocadas aqui pela extrema direita. Sobre os atos do dia 8, o Dino negou que tem a responsabilidade e disse o seguinte, abre aspas, no caso de Brasília é público e notório, o próprio Bandei já disse, disseram uma coisa para ele, governador do Distrito Federal, e ocorreu outra coisa, a polícia militar do Distrito Federal infelizmente não cumpriu aquilo que estava escrito no planejamento operacional da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, nessa comissão aqui, meus amigos, deu para perceber a baixa qualidade dos representantes da extrema direita e não foi só apenas Nicola André Fernandes, não, teve Carlos Jordi, Carol de Tone e outros que protagonizaram cenas lamentáveis de se ver numa comissão dessa importância ali, perguntando coisas para um ministro de Estado, um ministro da Justiça. E oposição, já disse várias vezes, é importante demais, uma democracia, mas esse tipo de oposição, representado por esses que eu citei aqui, sinceramente, não ajuda o país e pode atrapalhar muito. Então, pessoal, é isso, quem gostou do vídeo, espalha, compartilha, bora trazer mais pessoas para esse espaço e bora mostrar o baixíssimo nível de cidadãos como André Fernandes e Nicolas Ferreira. Valeu e até o próximo vídeo.